Oi, tudo bem? Eu sou o Caio Smith e seja bem-vindo a TNP Fan Notícias de Filmes e Ciders. O filme é passado... Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, é um filme muito bom que é passado... É da nova franquia que tem 5 filmes. A franquia é Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe é um filme de 2017, é um filme de ação, aventura, fantasia e comédia. O filme é produzido pela Walt Disney Pictures e pela Jerry Bruce Mayer Filmes. Esse filme foi lançado no Brasil dia 25 de maio de 2017. Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, é um filme de ação, é uma pasta na tela quente. Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, teve um lançamento de 230 milhões, foram gastos desse filme, 230 milhões. O filme foi ter muito bem nas bilheterias, recadando 794 milhões. O Capitão Salazar é uma nova perna no sapato do Capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de piratas fantasma, assassinos, e está disposto a matar todos os piratas existentes da face da terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar outro dente de poisedon, que dá seu dono, o poder de controlar o mar. Sinopse do filme Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. O nome original do filme, em inglês, é Piratas of the Caribe, The Ultimate Tell Notarius. É o nome inglês do filme. O site Rosa Matóis, no site de crítica, o filme, acumula uma aprovação de 29% das críticas, e no IMBD, tem uma aprovação de 9, nota 7,0. A crítica do filme deu as notas para o filme Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. O nome do filme no país de Portugal é Piratas do Caribe, Homens, Mortos, Não Contam Histórias. É o nome do filme no país de Portugal. No IMBD, do filme tem Johnny Depp, muito conhecido por vários filmes. Eldritch, Mão de Tesoura, A Fantástica Fábrica de Colar, que são muito bons filmes, que eu gosto muito. Se você gostou, curte Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. A próxima notícia para o fã, eu espero que os filmes saem desse filme é muito bom. Poder de Raio. Esses raios vão te derrotar, Sam. O quê? Raios? Tudor, seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito rápido. Vou te acertar tudo. Seu poder é muito fraco. Meu depo é muito da hora. Larga essa barreira, sou. Vai ser fraco. Sério. Você continua ainda muito fraco para um super-herói. Vou te acertar tudo. Você nunca vai me derrotar. Irmão, começa o treinamento. Espetar. Está pronto? Pode começar o treinamento. Está muito rápido. Tem que ser esse mesmo. Tem que ser rápido. Mais um pouquinho. Para parar, sou. Para. Não, está bom. Vou parar, então. Ou. Você quase me acertou, sou. Passou o pé. Você é doido, não? Uma azul. Só para finalizar. Uma bazuca. Só para finalizar. that é uma boata. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto